Gol e Rock, atitude no seu ouvido. Escalação do Paulistano, Elinho, Iago, Jonathan do Sommer e Guilherme Hübler, quinteto escolhido pelo técnico Gustavo Conte, que não tem dois atletas, o Ed, que foi vetado, está ali com o uniforme de treino, e o Lucas Dias, que está servindo a seleção brasileira, o Brasil que estreia amanhã na Américas Cup, enfrentando a Colômbia, num duelo que vai ser complicado, duelo não, não surgiu especificamente contra a Colômbia, mas um torneio que vai ser bem complicado para a equipe brasileira. Mas agora chegou o momento de irmos com a escalação dos visitantes, vamos com a Liga Sorocabano Nisso, escalada pelo técnico Rinaldo Rodrigues com... 1, Don't Trail Bright, 15, Christopher, opa, Christopher Grattingo, meu inglês não é aquelas maravilhas, né? Então, Christopher Grattingo, 13, Jackson Henrique, 5, Cesar, e 28, Mineiro. Então, repeteco, o time escalado pelo técnico Rinaldo Rodrigues, Bright, Grattingo, Jackson Henrique, Cesar, e Mineiro. Arbitragem da partida está a cargo de Jacob Casimiro Barreto, Gregory Garcia, não, Gregory Grácia e Adilson Quaresma para este jogo aqui. O ginásio Antônio Prado Júnior, válido pelo Campeonato Paulista, masculino de basquete, a bola vai subir dentro de instantes, ainda temos 4 minutos antes da partida. Então, vamos passar aqui a escalação do Campeonato Paulista. Como há times que já jogaram 5 vezes, outros que atuaram 2, então a gente fez a escalação pelo aproveitamento. E quem está na frente é o César e Franca, a equipe comandada pelo técnico Elinho, tem 100% de aproveitamento, venceu os 4 jogos que disputou até o momento, entre eles contra a Paulistano e contra a Liga Sorocabana. Em segundo lugar aparece o Moji Elbor. O Moji tem 80% de aproveitamento, tem 4 vitórias e 1 derrota. E um detalhe rapidamente, o técnico Guerrinha da equipe de Moji das Cruzes está aqui presente no ginásio para acompanhar o jogo. E o próximo jogo do Moji vai ser justamente contra o Paulistano, sábado lá no ginásio Gu Ramos, com transmissão da Goi Rock a partir das 7 horas da noite. E em terceiro lugar aparece o Paulistano. O Paulistano tem 3 jogos, perdeu apenas uma vez, que foi para o Franca e venceu os outros 2 jogos. Vencendo hoje, encosta no Moji, pode chegar a segunda colocação no próximo sábado, caso vença o confronto direto contra o já rival, o rival aqui da Grande São Paulo. Em quarto lugar aparece o Gol Silbaru com 50% de aproveitamento. E em quinto está a Liga Sorocabana. A Liga Sorocabana já entrou em quadra 5 vezes, o time que mais jogou até o momento no estadual. Só que tem 2 vitórias apenas contra os dois adversários mais fracos, contra o Basquete Osasco e contra o América lá de São José do Rio Preto. Apesar de ter feito jogos parelhos, perdendo, por exemplo, apenas por 1 ponto para o Franca, jogo realizado na semana passada. Na sequência aparece em Pinheiros e América com 25%. E na Lanterna, América que jogou, que não venceu ainda. A equipe ainda não conquistou nenhuma vitória. mas também teremos um bom jogo lá em Osasco, né? Basquete Osasco enfrentando o América. É uma pena que a gente já vai estar com o handball, né? Senão seria um duelo interessante. Ou mais ou menos, né? Porque o Campeonato Paulista são oito times e avançam todos para a próxima fase. Já tivemos um número menor, né? Da temporada passada que tivemos dez. Aí caiu para nove. Só que o Assis, que estava confirmado, acabou desistindo dias antes da competição. A equipe da casa, o Paulista do Corpo, ele vai jogar todo de branco, né? Apesar que aquele uniforme vermelho usado nas finais do NBB era muito bonito. Mas a equipe joga todo de branco hoje. Enquanto a Liga Sorocabana joga o seu uniforme em azul escuro, né? Com detalhes em branco e laranja. Laranja na bola, né? Ali na parte de baixo do calção. Eu ia falar que não temos torcedores, mas temos 100 torcedores Sorocaba aqui presentes no ginásio. A gente pode até contar. Tem quatro, seis, oito, nove, onze pessoas aqui desse lado, do lado da cabine de imprensa. Obviamente não são todos da equipe de Sorocaba, mas são onze pessoas presentes. E, ao contrário do que foi nas play-offs, né? Quando o ginásio enchia, a torcida cantava, participava, tudo já voltou ao normal para a equipe aqui do bairro dos Jardins. Ginásio com baixo público. Temos certeza, temos menos de 200 pessoas acompanhando aqui a partida, sendo a maioria composto por sócios, né? Por associados. Quem sabe, pelo menos, esses associados tenham gostado mais do basquete, né? Acompanhe agora direto a modalidade. sete horas, trinta minutos, os oito times já estão em quadra, vai subir a bola dentro de instantes que você acompanha aqui na Going Rock Web Rádio. Duelo, então, entre terceiro e quinto colocado nessa primeira fase do campeonato estadual. Então, repeteca, o Paulistano começa jogando com o Iago Elinho, Jonathan do Somer, Guilherme Hübner e a Liga Sorocabana com o Gradingo, Bright, Jackson Henrique, Cesar e Mineiro. E quem vão disputar ali o primeiro toque na bola são o Mineiro e o Guilherme Hübner. Vai subir a bola aqui, jogo válido pelo campeonato estadual. Primeiro tapa na bola é do Mineiro, posse de bola é da equipe de Sorocaba que vai com o Bright. O Don'trell Bright ali na armação de jogada marcada pelo Iago. A equipe de Sorocaba ataca para o lado direito do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, recebe a bola, o Cesar marcado pelo Lusomer. Eles jogadores de Franca, agora em lados opostos. Vira a bola, o Gradingo deixando com o Jackson Henrique. Ali no lateral, acabou cortando para o centro e tem liberdade. Acabou para a infiltração, abriu para o Gradingo de três! Cai a bola do norte-americano, os três primeiros pontos são da equipe de Sorocaba. Paulistano zero, liga Sorocabana três. Agora a posse de bola da equipe do Paulistano com o Elinho, marcado pelo Bright, abrindo para o Iago, e a com liberdade. Passa para o Lusomer, foi para o arremesso, acabou errando o rebote e fica com a equipe de Sorocaba ali com o Jackson que já deixa com o Bright. O Bright que vai carregando a bola para a quadra, ofensivo norte-americano ali está marcado pelo Iago. Agora pede a bola e o Gradingo que está bem aberto ali pelo lado direito da quadra, ofensiva do Liga Sorocabana. Mas foi para a jogada individual, o Bright, então o passe para o Mineiro. Não consigo pegar a bola, obviamente, acabou tirando por último. Ele acaba orientando ali o seu companheiro, o número 15, o Gradingo. Gradingo. Contra isso o jogo correto ali com a bola de 3 do Jonathan. Cai a bola de 3 do Jonathan. O jogo está empatado nesse início de partida. Paulista no 3, Liga Sorocabana também 3, contra-ataque da equipe do Sorocaba. Jogado individual do Jackson, mas acabou andando o posse de bola do Paulistano. Eu acho que até o final eu consigo falar o nome do jogador. Gradingo. 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 Acho que agora já está um pouco melhor. Posse de bola da equipe da casa, restando 8 minutos e 40. Jogo empatado. 3 a 3. Está ali com a bola do Elinho. O Elinho é uma das duas contratações para essa temporada. Além dele, o do Sommer que acabou de receber virando para o Jonathan. Jonathan foi para a infiltração. Bela jogada e cai a bola do Jonathan. Dois pontos mais para o número 7. Fazendo 5 pontos. O Paulistano corre por aí até o momento. O Paulistano 5. 3 para a Liga Sorocabana. Lembrando que você pode participar da transmissão. Faça o seu comentário usando a hashtag Gou e Roque lá no Twitter. Trabalha de novo a bola. Equipe de Sorocaba com o César. César marcado pelo Dussomer. Deixa a bola com o Bright. Bright tem liberdade. Parte para cima da marcação do Iago. Foi para o gancho. A bola não cai. Bateu no ar. O rebote está sendo disputado. O último toque na bola foi do Dussomer. Posse de bola ofensiva para a equipe da Liga Sorocabana. Vai ter fundo de bola ali que vai ser cobrado pelo número 15 pelo Christopher. Vamos de Christopher. Não é mais fácil. Deixando com o César. César para a bola de 3. Cai a bola de 3. O César de novo a Liga Sorocabana em vantagem. Paulistano 5. Liga Sorocabana 6. Agora trabalha a bola. Equipe do Paulistano restando 7 minutos e 55 para o final do primeiro quarto. Elinho espera a movimentação do Iago. Não conseguiu então mandar para o Jonathan. Jonathan tentou trabalhar no pequeno gol com o Dussomer. Roubada de bola do Jackson. Mas a arbitragem disse que ele pisou fora da quadra antes de tomar a posse de bola. ali a bola laranja. Dussomer é posse de bola para a equipe do Paulistano que vai ter fundo de bola. Ofensivo. Está posicionado ali. O Elinho para fazer a cobrança. O Iago tem que sair da marcação. A bola era para ele mas deu muito bem a jogada o Jackson. Deu o último toque na bola. Latra a bola para a equipe do Paulistano pelo lado esquerdo da quadra ofensiva. De novo quem vai fazer a reposição é o Elinho. Ele conversando mandando o Guilherme Hübner ir para o fundo. Mas quem recebe a bola é o Iago. Iago com liberdade. Tem a ajuda do bloqueio do Guilherme Hübner que recebe com liberdade. Foi para a bola de 3. Cai a bola de 3. O Guilherme Hübner de novo. Paulistano em vantagem. Paulistano Corpore. 8-6 para a Liga Sorocabana. Restando 7 minutos e 29 para o final do primeiro quarto. Trabalha a bola a equipe da Liga Sorocabana com o César. César com liberdade. Aqui eu atrapalhando o trabalho aqui do nosso amigo do Paulistano. Não vai o Bright para jogar. Acabou errando a sexta. A posse de bola fica com a equipe do Paulistano. O Elinho acabou saindo da falta. Trabalha na quadra ofensiva. Iago com liberdade para a bola de 3. Chove da linha dos 3 pontos para a equipe do Paulistano. Paulistano Corpore. 11-6 para a Liga Sorocabana. Terceira bola de 3. De 4. Arremessos que entraram da equipe aqui da cidade de São Paulo. Restando 6 minutos e 55. 11 Paulistano Corpore. 6 para a Liga Sorocabana. Agora o jogo paralisado. O Gredingal vai saindo de quadra. Vai receber atendimento médico. Não entendi. Então alteração na equipe de Sorocaba. Agora quem entra no lugar dele é o número 2, o Matheus. Sinceramente eu estava olhando aqui para o placar e eu não prestei atenção no que aconteceu com o norte-americano. Fundo de bola cobrado ali com o Jackson recebendo do Matheus. Deixando com o César. Foi muito bem na defesa do Sommer. Acabou dizendo, mas é de novo posto de bola para a equipe da Liga Sorocabana. Vai ser cobrado ali com o Matheus. Mandando de novo para o César. Foi para a bola de 3. Ela bate no ar, não caiu, rebote fica com o Iago. É chance de contra-ataque da equipe do Paulistano. E amassando com velocidade. O número 2 abrindo para o Elinho. O Elinho deixando com o Guilherme Hübner de novo livre dos 3 pontos. De novo livre dos 3 pontos. Cai a bola do Guilherme Hübner. Parece que andou treinando aí nas férias o Guilherme Hübner da linha dos 3 pontos. É a segunda dele na noite dessa quarta-feira. Paulistano 14. Liga Sorocabana 6. Vai a equipe da Liga Sorocabana no Bright. Foi para a infiltração. Acabou de novo verrando o arremesso. Não vai entrando a bola do Dontrell Bright. Na sequência o Elinho acabou andando. Quando tentava chegar na quadra ofensiva mas o técnico Rinaldo Rodrigues foi mais rápido e parou a partida para conversar com os seus atletas. Por que a Liga Sorocabana começou bem. Tinha a vantagem. Fez 6 a 5. Só que desde então deu apenas Paulistano na partida. São 9 pontos seguidos em 3 linhas em 3 bolas das linhas de 3 pontos. Que beleza, hein? Aqui no ginásio Antônio Prado Júnior então vamos deixar um recado aí para você. Já pensou a sua marca aparecendo neste instante na nossa programação atingindo uma audiência de milhares de pessoas diariamente? Seja um parceiro comercial da Goin' Rock que anuncie a sua marca o seu produto e o seu trabalho aqui na nossa programação. Esteja ao lado da Goin' Rock na missão de apoiar o esporte brasileiro. Para saber mais entre em contato através do e-mail comercial arroba goirock.com Goin' Rock atitude no seu ouvido. Voltamos ao vivo aqui direto do ginásio Antônio Prado Júnior onde o Paulistano vai fazendo chover dali nos 3 pontos já são 4 bolas neste início de partida duas do Guilherme Hübner uma do Iago e uma do Jonathan com isso obviamente o Guilherme Hübner é o artilheiro o artilheiro é o sextinho da partida e a equipe de Sorocaba também só fez bola de fora então 14 a 6 a placar de momento e temos estreia agora em quadra está em quadra o número 12 o Cook da equipe de Sorocaba ele que acabou recebendo a bola ali na armação mas foi desarmado pelo Alinho mas a arbitragem deu pós de bola para o time de Sorocaba então acabou entrando o Cook quem saiu foi o Jackson Henrique pode jogar do Bright abrindo na ponta quem recebeu foi o César de novo de 3 César a bola bateu no ar o que fica com o rebote é o do Sommer mexendo com o Jonathan Jonathan avance com a liberdade Alinho pede a bola do outro lado mas bate a bola o Jonathan de um bom smet agora contra o armador da equipe contra o Bright rodando para o Alinho Alinho com o do Sommer do Sommer contra a marcação do Matheus foi para o arremesso da zona morta a bola bateu no ar duas vezes não caiu tentou disputar o rebote Jonathan a bola ficou com o Dontrell Bright esses jogadores americanos vão dar um trava-língua meu Deus do céu mexendo com o César César com o Cook Cook foi para a jogada individual tenta achar espaço falta de novo com o Bright foi para a bola de 3 ela bate no ar não cai rebote é do César César vai deixar de novo com o Bright com a liberdade se sente para o Matheus rodando para o César César de novo com o Bright não arremessa ainda restam 8 segundos pós-de-bola a equipe do Torocaba mandando para o Cook dos 3 pontos ela bate no ar não cai rebote é do Guilherme Hübner pós-de-bola para a equipe do Paulistano com o Iago Iago com a liberdade foi para cima do Bright levou o toco mas acabou sofrendo falta falta do Cook vamos aguardar aqui a marcação da arbitragem apitou marcou falta não falta foi do Don'trell Bright primeira falta da partida e o Iago vai para dois lances livres ele que já tem 3 pontos até o momento foi para o primeiro arremesso cai a bola do Iago 15 para o Paulistano 6 para a Liga Sorocabana a diferença pode chegar agora a 2 dígitos caso o Iago converta o segundo lance livre aqui no ginásio Antônio Prado Júnior foi para o arremesso a bola também cai 16 a 6 é o placar de momento e a posse de bola é do time de Sorocaba com o Bright na armação de jogada carrega a bola na quadra tem a marcação do Iago se movimenta o Matheus o Matheus recebe a bola marcada pelo Ludo Sommer agora acabou mudando a marcação da equipe da casa deixa com o César de novo com o Bright o Bright marcado pelo Iago se movimenta o Mineiro para fazer o bloqueio deixando com o Matheus Matheus abrindo para a bola de 3 o Cook a bola não caiu e eu também tinha as minhas dúvidas se quando a bola saiu da mão dele já não havia estourado o cronômetro posse de bola para a equipe da casa que tem 10 de vantagem neste primeiro quarto vence por 16 a 6 e agora o Elinho deu um tijolo para o Jonathan que estava se movimentando é começo de trabalho até pegar certinho a movimentação ofensiva demora um pouco tem crédito também o Elinho posse de bola da equipe de Sorocaba com o César deixando com o Bright o Bright marcado pelo Iago ninguém sai para fazer o bloqueio então ele vai deixar a bola com o Matheus o Matheus trabalha com o Mineiro o Mineiro trabalhando de costas deixando de novo a bola com o Bright vai para o bloqueio foi para o toco foi para o César o Bright tomou o toco do Sommer aliás que a atuação por enquanto sensacional defensiva do Sommer contra o ataque do Paulissano recebendo a bola do Iago foi só elogial do Sommer e ele levou o toco do aro para encarvar a bola meu Deus do céu e acabou caindo de mau jeito agora é um momento ali de preocupação Guilherme Rúmler ele está preocupado parece que acabou cortando os lábios é o que aponta ali o Guilherme Rúmler na queda do Sommer o Sommer que fez um toco sensacional agora na defesa mas um ataque levou o toco do aro mas a gente já tem aqui os números dele na partida ele tem três pontos três rebotes todos defensivos e um toco na partida Guilherme Rúmler sai ali para escutar a orientação do técnico Gustavo Conte parece que já está tudo bem com o do Sommer vai voltar para o jogo tranquilamente os árbitros se reúnem para saber qual vai ser o procedimento do jogo e tem alteração sai o número 17 do Sommer que entra o número 12 finalmente ele caiu ganhando é o Gemadinha ficou o Gemadinha então Gemadinha não é nome de jogador de basquete mas fazer o que ele que vai para os dois lances livres porque o do Sommer vai receber atendimento porque está sangrando foi para o primeiro arremesso cai a bola no Gemadinha mais um ponto do Paulistano que vence por 17 a 6 pensando 4 minutos e 4 para o final deste primeiro quarto aí vem só a segunda bola que também cai 18 a 6 é o placar para o Paulistano arbitragem deu falta técnica é isso falta do Mineiro falta de Desportiva aqui obrigado pela ajuda trabalha a bola da equipe do Paulistano na quadra ofensiva que tem de novo a pós-bola com o Jonathan batendo de 4 setor marcação do César e o deixado o posicionamento foi para o arremesso cai a bola do Jonathan dois pontos mais e só um time está em quadra no momento 20 Paulistano 6 para a Liga Sorocabana que trabalha a bola na quadra ofensiva se movimenta o César recebe a bola do Bright se movimenta ali para receber de novo a bola agora contra a marcação do Iago manda a bola para o Matheus Matheus de novo com o César está meio que manjada essa bola já para o César recebendo aqui na ponta falta de novo com o Mineiro o Mineiro deixa de novo com o Matheus foi para a bola de 3 o estouro do cronômetro ela bate no ar não cai o rebate do Iago chance de contra-ataque da equipe do Paulistano trabalha em velocidade com o Gemadinha Gemadinha passa para o Elinho Elinho para o Iago com liberdade mas o Iago deixou a bola escapar ele foi para a bola de 3 acho que mudou de ideia refugou e com isso quando foi bater a bola ela foi direto pela linha lateral e a alteração já sai de quadra o Gemadinha que entra agora é o número 10 o Vitão aumenta de novo ali a estatura do time do Paulistano olha que tem mais a função do Somer do que o Gemadinha posse de bola para a equipe da Liga Sorocabana restando 3 minutos e 3 para o final deste primeiro quarto 20 Paulistano 6 para a Liga Sorocabana recebe a bola o Matheus tem alteração também agora quem está em 4 o número 4 o Lucas Farina a gente já vê quem sai para vocês ele vai batendo para cima foi para o arremesso ela bate no ar não cai rebate do Jonathan outro rebate defensivo da equipe do Paulistano que acabou saindo foi o Don Trow Bright Jonathan abre com o Elinho Elinho já na quadra o fim em cima orienta ali os seus companheiros Paulistano vai vencendo por 14 pontos até o momento restando 2 minutos e 39 para o final do primeiro quarto acho que o espaço o Elinho tem a ajuda do bloqueio do Guilherme Hübner foi para a bola de 3 ela bate no ar não cai rebate do Iago Iago deixa de novo com o Elinho o Elinho com liberdade agora chega a marcação do Cook em cima dele vai batendo bola ainda tem 8 segundos de posse de bola equipe da casa Elinho com liberdade tentou o passe para o Jonathan mas houve desvio defensivo parece que do Cesar posse de bola para o Paulistano restando apenas 3 segundos Paulistano do cronômetro agora vai o Elinho descansar volta para a quadra o número 12 o Gemadinha e a outra bola que vai ser cobrada pelo Jono tem que mandar para o Gemadinha e para o arremesso dos 3 pontos ela bate no ar o arremesso curto e o rebote é do Matheus Matheus que já deixa com o Lucas Farina Lucas Farina já na quadra ofensiva deixa de novo com o Matheus Matheus contra o Iago deixa de novo com o seu número 4 agora é armaduro contra o armaduro já que ele sofre marcação do Iago leva a bola para o Cesar mas a arbitragem deu falta na movimentação do Vitão primeira falta da equipe do Paulistano neste período obviamente também a primeira falta do Vitão na partida e agora a alteração volta para a quadra número 17 do Somer quase que já está tudo ok com o número 17 quem vai descansar pela primeira vez é o Guilherme Hübner a bola já cobrada ali recebe a bola Lucas Farina chega ali o Lucão para fazer o bloqueio outra alteração também da equipe do Sorocaba daqui a pouco a gente confirma os dois quintetos lá vai o Cesar para a bola dos 3 pontos ela bate no ar não caiu e rebote do Vitão que deixa com o Iago então o Paulistano está em quadra com o Iago Gemadinha Jonathan, Vitão e do Somer daqui a pouco a gente confirma a equipe da Liga Sorocabana que vai trocando passa a equipe do Paulistano Vitão deixa com o Somer do Somer jogando fora o Gafão roda de novo com o Iago Iago marcado pelo Cook chega ali para ajudar não bloqueia o Vitão mas ele manda para o Jonathan Jonathan aberta na ponta cai a bola de 3 do Jonathan 23 a 6 a placar de momento aqui no ginásio Antônio Prado Júnior e o Jonathan já chega a dois dígitos para você ter uma ideia Jonathan 10 Liga Sorocabana 6 até o momento Liga Sorocabana que tem quadra o Lucas Farina o Cook César o Lucão e o Matheus César recebe a bola parece uma marcação do Jonathan acabou sofrendo falta do Gemadinha e a segunda falta coletiva do Paulistano neste período a primeira falta do Gemadinha o técnico Gustavo Conte reclama ali disse que o Gemadinha foi empurrado agora vem mais uma alteração na equipe da casa quem vai entrar é o número 13 Alex quem sai do número 7 o Jonathan vai descansar um pouco colocando o Gasnovo o treinador da equipe do Paulistano enquadra atrapalha para a equipe da Liga Sorocabana recebe a bola do Lucas Farina que ajuda ali no bloqueio o Lucão com isso o Lucas Farina partiu para cima do Sommer outro toco do Sommer segundo toco dele na partida e agora após de bola para a equipe do Paulistano já vamos entrando no minuto final deste primeiro período 23 a 6 recebe a bola do Vitão Vitão roda até o Iago Iago contra a marcação do Lucas Farina quando o Sommer sai tenta fazer ali o bloqueio o Iago espera deixar ali o relógio passar tem ajuda do bloqueio do Sommer e não acabou adiantando agora sim tem um bom mismatch mas está no estouro do cronômetro da arbitragem deu falta do Gemadinha é isso? não, falta do Iago eu não entendi agora essa falta do Iago então é a terceira falta coletiva da equipe do Paulistano e posse de bola para o time de Sorocaba alteração no time da casa quem entra em quadro o número 14 o Beto com isso vai descansar o Iago então do time que começou apenas o do Sommer está em quadra trabalha a bola a equipe da Liga Sorocabana com o Kuk Kuk recebe ali contra a marcação do Gemadinha restando 26 segundos para o final do primeiro quarto partiu para cima assistência para o Lucão foi para a sexta e finalmente cai a bola da equipe de Sorocaba 23 a 8 a placar de momento restando 12 segundos para o final deste primeiro quarto aqui no ginásio Antônio Prado Júnior trabalha a bola da equipe do Paulistano com o Gemadinha Gemadinha tenta tirar o posicionamento não acha ninguém o partido para cima da marcação do Matheus foi para a bandeja ela não cai rebote fica com o Matheus vamos para o final do primeiro quarto aqui no ginásio Antônio Prado Júnior com vitória da equipe da casa parcial 23 a 8 em cima da Liga Sorocabana que finalmente conseguiu pontuar agora neste final dos 10 primeiros minutos e tempo também aqui na Goenlock nós vamos para o intervalo de um minuto já já voltamos Goenlock atitude no seu ouvido dá atenção a vocês exatamente hoje sete horas ao vivo aqui direto do ginásio Antônio Prado Júnior onde até o momento o Paulistano vai atropelando a Liga Sorocabana 23 a 8 vamos pegar aqui alguns números o principal sextinha da partida é o Jonathan com 10 pontos o destaque também para o do Sommer já tem 3 rebotes e 2 tocos até o momento jogo iniciado com o pós-de-bola para a equipe do Paulistano que joga à esquerda do computador seu tapa esse smartphone bola e 3 do Jonathan não cai rebote do Gemadinha tenta o passo para o Vitão mas o último toque foi do Matheus então pós-de-bola para o Paulistano que volta para este segundo quarto com o Iago Gemadinha Jonathan, Vitão e do Sommer enquanto a equipe de Sorocaba tem os dois norte-americanos o Bright e o Cook o Lucas Farina o Lucão e o Matheus trabalha a bola a equipe do Paulistano lá vai o Jonathan tenta achar posicionamento para a bola de 3 não conseguiu volta com o do Sommer agora com liberdade vai sorar o cronômetro foi para a bola de muito longe e cai a bola do Jonathan 26 a 8 a placar de momento aqui no ginásio Antônio Prado Jr agora trabalha a bola a equipe de Sorocaba com o Matheus recependo o Bright levando até o Cook Cook achou o espaço foi para a bola dos 3 pontos mas parece que ia estar tudo ok tivemos um pequeno problema de microfone aqui no direto do ginásio Antônio Prado Jr remesso do Matheus a bola rodou não caiu o repote é do Paulistano segue vencendo para o Vicente a assistência do Iago para o Gemadinha que foi muito bem contra a marcação parece que do Bright 2 pontos mais 28 a 1 é o placar de momento agora está posicionado aqui o Alinho já para voltar para a quadra trabalha a bola a equipe de Sorocaba com o Bright Bright agora tem um boom smatch contra a marcação do Vitão rodando até o Lucas Farina tem a marcação do Iago bate a bola número 4 tenta achar o aprisionamento deixou o Iago falando sozinho bola nos 3 pontos ela bate no aro na tabela e não cai posse de bola é da equipe visitante segundo a arbitragem último toque foi do Dussomer agora o Iago vai descansar após levar esse baile Lucas Farina quem volta para a quadra número 5 Elinho lembrando que você pode participar da transmissão faça o seu comentário na hashtag go e rock lá no Twitter ou então mande mensagem direto para a gente Twitter, Facebook ou Instagram passe para o Lucão foi para o arremesso nenhum arremesso fácil está caindo do trocaba meu Deus do céu contra-ataque da equipe do Paulistano Jonathan roda até o Elinho o Elinho acabou saindo a marcação foi para a infiltração pela sexta para o Vitão foi para a enterrada a bola não acabou caindo o Lussomer também tentou mandar a bola para a sexta não conseguiu outro toco que leva a equipe da casa do Aro na sequência a bola acabou saindo pós de bola para os tonos da casa fundo de bola que vai ser cobrado pelo Elinho esse movimento Jonathan conseguiu receber a bola toda a volta de novo com o Elinho mas o Elinho estava fora da quadra e a posse de bola para a equipe de Sorocaba reação de 7 minutos e 51 28 a 11 e ao que parece vai ser vai ser uma segunda lavada que vai levando a equipe de Sorocaba porque já perdeu para o Mogi no último sábado por 81 a 58 o placar ainda foi diminuído no quarto final quando o Mogi foi para o Trash no garbage time trabalha a bola da equipe da Liga Sorocaba com o Lucão rodando até o Matheus foi para a bola dos 3 pontos cai a bola de 3 do Matheus 28 o Paulistano 14 liga a Sorocaba e a quarta bola dos 3 pontos que cai de Sorocaba recebendo a bola de Madinha mas acabou cortando para dentro contra a marcação do Brighton tenta achar posicionamento chamou a falta a arbitragem não deu tentou sair da marcação do Lucão sofreu falta então falta do Lucão primeira falta da equipe de Sorocaba neste segundo período a primeira falta do número 3 na partida ela atrapalha para os donos da casa que vai ser cobrado pelo Elinho duas alterações de uma vez no time da casa estão em quadro o número 13 Alex o número 77 Guilherme Hübner vamos cansar o número 7 Jonathan o sextinho da partida e o número 17 do Sommer trabalha a bola boa assistência o Elinho para o Alex conseguiu dominar voltou para o Gimaginha acabou cortando a marcação do Lucas Farina tentou rodar para o Alex mas deu muito bem a jogada o Hulk acabou roubando a bola deixando com o Lucas Farina contra-ataque foi para a sexta ele levou um do acaso do Lucas Farina que acabou olhando para a arbitragem pedindo falta contra-ataque do Paulistano bola dos 3 pontos o Gimaginha a bola curta bateu no ar o rebote é do Elinho assistência para o Guilherme Hübner rodando para o Alex Alex com liberdade para a bola dos 3 pontos mas deixa de novo com o Elinho Elinho também com liberdade tentou o passe para o Vitão mas a arbitragem parou e deu falta de ataque não exatamente falta de ataque do Vitão e a segunda falta dele na partida a primeira falta do Paulistano neste período o Paulistano um pouco mais desatento neste início de segundo quarto tanto que vai perdendo por 5 a 6 terá alteração quem virá para a quadra é o Di Kembe o Di Kembe o nome mais legal eu já prevejo de toda a temporada de todos os esportes Di Kembe é aquele nome que você escuta e respeita então ele entra em quadra quem sai é o número 10 o Vitão também a alteração da equipe de Trocaba volta para a quadra o número 28 Mineiro sai o número 3 Lucão Mineiro que está zerado em pontuação já tem uma falta cometida trabalha a bola da equipe do Paulistano com o Elinho recebendo do Alex para deixar o posicionamento fintou para cima da marcação do Matheus e a arbitragem parou e deu falta falta defensiva do Matheus o número 2 primeira falta dele na partida terceira falta da equipe de Sorocaba no período é fundo de bola para o time aqui da cidade de São Paulo que vai cobrar o Elinho já está se movimentando ele vai fazer a cobrança deixando com Gemadinha Gemadinha recebe tenta sair da marcação do clube não acha esse posicionamento volta de novo com o Elinho Elinho trabalhando com o Di Kembe de costas a arbitragem parou e deu saída de bola posse de bola para o time de Sorocaba alteração de novo na equipe da casa volta para a quadra o número 2 quem vai descansar agora é o número 12 Gemadinha restando 6 minutos e 5 para o final do segundo quarto 28 a 14 é o placar de momento aqui no ginásio Antônio Prado Júnior foi para a infiltração Brighter deixando com a bola de 3 o Matheus bola curta airball a bola foi direto nas mãos do Di Kembe Di Kembe já liga com o Elinho Elinho rodando para o Alex Alex não entendi agora o que o Alex fez parece que ele foi ali engatar para fazer a infiltração e acabou pisando fora da quadra posse de bola para o time visitante o Paulistano já não pontua há um bom tempo ainda que a pouco vou procurar aqui mas a equipe está zerada há algum tempo já neste segundo quarto trabalha a bola a equipe da Liga Sorocaba foi para a bandeja o Mineiro dois pontos mais 28 a 16 a diferença cai para apenas 12 já não pontua há 3 minutos e meio o Paulistano neste período a última sexta foi do do Gemadinha no início do segundo quarto agora acabou errando a bola de 3 o Guilherme Humer contra o ataque com o Kuk e afintando o Iago acabou marcando falta a arbitragem o técnico o Salvo Conte reclamou bastante disse que ele pegou apenas na bola mas a segunda falta do Iago na partida a segunda falta do Paulistano neste período restando 5 minutos e 13 28 Paulistano 16 para a Liga Sorocabana vai ser lateral bola que vai ser cobrado pelo Kuk que já está posicionado se movimentam ali não achou ninguém então ele deixa com o Mineiro se movimentaram ali os dois armadores o Bright e o Lucas Farina agora o Bright já recebeu a bola faz bela finta contra o Guilherme Humer foi para o arremesso jogou a bola para cima lá bateu no Aro que fica com o rebote é o de Kembe que é o segundo rebote dele a sexta do Elinho para o Alex crava a bola finalmente o Aro não atrapalhou agora o time da casa Paulistano 30 30 a 16 para a Liga Sorocabana encerrando com uma seca de 4 minutos sem pontuar a equipe aqui do bairro do Jardins na cidade de São Paulo trabalha a bola a equipe Sorocaba com o Matheus espera a chegada de alguém ninguém chega tentou deixar com o Kuk não conseguiu belas seis para o Bright Bright que foi para a bandeja dois pontos mais da Liga Sorocabana 30 Paulistano 18 para os visitantes os dois primeiros pontos o Bright na partida ele que andou amassando bastante o aro no primeiro quarto trabalha a bola a equipe Paulistano com o Dikembe rodando para o Iago Iago com liberdade foi para a bola dos três pontos ela bate no ar não cai o rebote fica com o Dikembe que não conseguiu evitar saída de bola se esforçou mas não conseguiu evitar o lateral bola para a Liga Sorocabana na quadra defensiva ali os dois hábitos conversam não entendi não sei o porquê o jogo está reiniciado composta de bola para a equipe do Sorocaba vai batendo ali o Bright levando até o Matheus Matheus tem liberdade para a bola de três mas volta de novo com o Bright o Bright tem ajuda no bloqueio do Matheus mas ele partiu para cima da linha fez a finta foi para a bandeja cai a bola do Bright dois pontos mais para a equipe do Sorocaba obrigando o técnico o Salvo Conte a parar o jogo para conversar com os seus atletas a diferença cai para dez pontos mas segue nos dois distos agora vamos com um recadinho aqui para você Paulista no 30 liga Sorocabana 20 já pensou a sua marca aparecendo neste instante na nossa programação atingindo uma audiência de milhares de pessoas diariamente então seja um parceiro comercial da Going Rock e anuncie a sua marca o seu produto e o seu trabalho aqui na nossa programação esteja ao lado da Going Rock na missão de apoiar o esporte brasileiro para saber mais entre em contato através do e-mail comercial arroba goiroc.com Going Rock atitude no seu ouvido 8 horas 1 minuto tempo pedido pelo técnico Gustavo Conte porque a Liga Sorocabana ameaça reagir venceu segundo quarto por 7 a 12 com isso a diferença caiu para apenas 10 Paulista no 30 Liga Sorocabana 20 o Jonathan permanece com o principal sextinha com 13 pontos e pelo lado dos visitantes agora é o Don Trial Bright com 4 até o momento outros números para vocês já são 4 rebotes do Iago 4 rebotes do Sumer na partida do Iago também tem 4 assistências até o momento saque também para os 2 tocos do Sumer no jogo e para o Elinho o Elinho já tem 4 erros na partida ele que vai batendo a bola restando 3 minutos e 50 jogo iniciado pós de bola para a equipe do Paulistano levando até o Iago agora de novo com a equipe praticamente no ar apenas o Jonathan descansando bola de 3 o Guilherme Hübner ela bate no ar não cai o rebote do Alex Alex briga ali tenta jogar o posicionamento contra o Mineiro e começa ali com o Iago o Iago sai da marcação do Bright abrindo com o Elinho o Elinho acabou cortando para dentro fez infiltração rodando de novo com o Iago foi para a bola dos 3 pontos caiu a bola dos 3 pontos e a arbitragem deu falta de ataque do Guilherme Hübner vamos ver se vai confirmar ou não não então confirmou a bola de 3 o Iago porque a falta do Guilherme Hübner foi no quando a bola já estava no alto então a primeira falta do Pivô o número 77 a terceira falta do Paulista no período e com isso o Mineiro vai ter dois lances livres para arremessar o Guilherme Hübner conversa ali com a arbitragem tenta gesticular lá vai Mineiro para dois lances livres ele que até o momento tem dois pontos na partida está batendo bola agora sim arremessa a primeira bola que cai 33 paulistano 21 para a Liga Sorocabana Mineiro que tem três pontos e só até o momento e uma falta cometida na partida vai para o segundo lance livre camisa número 28 bate a bola arremessa e a bola cai 33 paulistano 22 Liga Sorocabana que ainda terá posse de bola na quadra de ataque vai fazer a cobrança do lateral é o Cook esse movimento ali o Lucas Farina acaba recebendo a bola no campo de defesa então vai recomeçar tudo de novo a equipe de Sorocaba parte para cima da marcação do Elinho já na quadra ofensiva número 4 tentou adiante o bloqueio do Matheus acabou não funcionando acabou aprendendo para o Mineiro o Mineiro leva a bola até o Cook o Cook que partiu para cima foi para a bandeja cai a bola do Cook dois pontos mais para a equipe de Sorocaba que encosta no marcador 33 paulistano 24 Liga Sorocabana e rouba a bola outro erro do Elinho lá vai o Bright para a bandeja dois pontos mais para a Liga Sorocabana que agora está sete pontos atrás do marcador o placar é 33 a 24 restando dois minutos e cinquenta a diferença cai apenas para sete pontos você vê a bola do Elinho tem terceiro posseamento rodando até o Guilherme Reuner abrindo para Alex Alex liga os três pontos cai a bola do garoto 36 paulistano 26 Liga Sorocabana então a diferença volta para os dois dígitos aqui no ginásio Antônio Prado Júnior o time a gente já está posicionado para voltar para a quadra enquanto Liga Sorocabana vai trabalhando a bola com o Mineiro não consegue levar até o Cook agora sim recebe a bola o número 12 foi para o arremesso cai a bola do Cook dois pontos mais para os visitantes 36 paulistano corpore 28 Liga Sorocabana nisso restando dois minutos e 12 para o final deste segundo quarto recebe a bola o Iago Iago tem ali o bloqueio do Lusomer não consegue achar posseamento levar até o orinho ali para o Guilherme Hübner abrindo com o Alex livre de novo da linha dos três pontos ela bote no ar não cai rebote do Sommer mas deixa nas mãos o Lucas Farina contra-ataque da equipe da Liga Sorocabana leva a bola até o Cook tenta sair da marcação do Alex vai fintando o número 13 foi para cima da marcação outro toco mas a bola voltou nas mãos do Cook a bola não cai o rebote fica com o Alex que deixa a bola com o Elinho quarto toco já da equipe da casa na partida trabalha a bola o Elinho não consegue levar até o do Sommer então trabalha com o Alex Alex de novo com o Elinho o Sommer está muito bem marcado pelo Lucas Farina o Elinho tenta partir partindo na marcação agora sim leva passo para o número 17 recebe tembrou um smet ali contra a marcação Lucas Farina arbitragem deu falta de ataque estava trabalhando de costas quanto foi buscar ali o contato acabou caindo o Lucas Farina arbitragem para o Ido falta falta do Sommer a primeira falta dele na partida e agora a alteração entra em quadro o número 12 de Amadinha vai descansar o número 2 Iago e a diferença pode cair para 6 pontos duas alterações mais então na equipe do Paulistano voltam para a quadra o número 20 o de Kembe vai descansar o número 17 no Sommer também entra o número 7 Jonathan sai o número 77 o Guilherme Hübler começou muito bem a partida mas não voltou bem neste segundo quarto e a posse de bola é da equipe de Turucaba trabalha ele com o Bright na quadra ofensiva tem que sair da marcação do Elinho leva a bola até o Lucas Farina marcado pelo Gemadinha ninguém chega para ajudá-lo agora sim aparece o Elimineiro para fazer o bloqueio Gemadinha consegue ficar na marcação mas ele roda até o Matheus Matheus foi por arremesso ela bate no ar no carro rebote do Elinho restando 1 minuto e 10 para o final deste segundo quarto trabalha a bola aqui do Paulistano com o Elinho Elinho ali orienta seus companheiros o Jonathan sai para fazer o bloqueio voltou para a quadra defensiva mas segundo a arbitragem houve desvio do Matheus que acabou cometendo falta falta do Matheus em cima do Elinho que já é a segunda falta do número 2 na equipe de Sorocaba a quarta falta coletiva dos visitantes cessando 58 segundos Paulistano 36 28 para a liga Sorocabana equipe da casa tem um lateral bola vai ser cobrado ali pelo número 12 pelo Gemadinha e queria cobrar ali perto da sexta mas a arbitragem manda ele voltar para a quadra defensiva então ele recomeça com o Elinho Elinho na armação de jogada tenta sair da marcação do Bright o Jonathan tem liberdade o Dikemi tenta ajudar no bloqueio não funciona segue o Elinho ali muito bem marcado volta com o Dikemi Dikemi de novo com o Elinho Elinho parte para cima da marcação Lucas Farina tenta deixar espaço foi para remesso e acabou saindo com bola e tudo posse de bola para a equipe de Sorocaba que perde por 8 e pode descontar ainda mais então o Elinho volta para o banco de reservas que entra o número 14 o Beto e é posse de bola para o time de Sorocaba passando 40 segundos para o intervalo da partida bate bola ali o Bright contra a marcação do Beto tenta sair o Cesar Cesar também de volta em quadra quem sai é o Mineiro para fazer o bloqueio teve bom mismatch Bright livre dos 3 pontos ela bate no ar não cai rebote fica com o Dikemi terceiro rebote defensivo do Dikemi deixa a bola com o Alex que manda com o Gemadinha última posse de bola para a equipe do Paulistano neste segundo período a equipe vai vencendo por 8 pontos até o momento sai da marcação do Lucas Farina agora marcado contra 2 ele consegue levar a bola até o Jonathan ainda 10 segundos de posse de bola assistência para o Dikemi que vai para a cravada e ele leva a toco do aro contra-ataque da equipe de Sorocaba bola de 3 Lucas Farina rebote no ar não cai rebote fica com o Alex que preocupa a equipe do Paulistano que leva outro toco do aro terceiro da partida acho que a garotada está um pouco ansiosa no jogo e assim vai desperdiçando bolas fáceis então é isso final deste segundo período Paulistano Corpore 36 liga a Sorocabana unisso 28 o sextinho da partida até o momento é o Jonathan que permanece com 13 pontos ainda pelo lado dos ônus da casa o Iago vai se destacando com 8 pontos marcados o Iago que também tem bons números no geral tem 4 rebotes e 4 assistências assim também como o Elinho tem 4 rebotes e 4 assistências só que o armador já tem 6 erros na partida destaque também para o do Sommer que tem 4 rebotes e 3 tocos no jogo até o momento pelo lado do conjunto Sorocabano o Sextinha é o Cook com 7 pontos o Anton Cook tem 7 pontos e 2 rebotes o número 2 o Matheus tem 3 pontos 2 rebotes e 3 assistências esses são os números de momento nós vamos fazer o seguinte vamos para o intervalo intervalo não vamos com o nosso boletim vamos com o ciclo CoinRock falar um pouco de esporte para vocês aí voltaremos daqui a pouco com mais por enquanto 36 a 28 CoinRock atitude no seu ouvido 8 horas 24 minutos finalmente acabou aqui o nosso boletim voltamos ao vivo então aqui direto do ginásio Antônio Prato Júnior já com o início do terceiro quarto onde até o momento o Paulistano Corpo ele vai vencendo a Liga Sorocabana por 36 a 28 a posse de bola da equipe de Sorocaba recebendo a bola o Cedra foi para o arremesso ela bate no ar não cai rebote então é do Guilherme Hübner o Paulistano volta com o time que começou a partida Iago, Elinho, Jonathan do Sommer e Guilherme Hübner agora o Iago acabou errando uma sexta após a infiltração e a equipe de Sorocaba César e o Mineiro o Casfarina faz boa assistência para o Mineiro jogou a bola para cima ela rodou, rodou e finalmente caiu dois pontos para os visitantes os dois primeiros pontos deste terceiro quarto 36 a 30 a maior diferença a menor diferença da partida em um bom tempo boa assistência do Jonathan para o Elinho que foi para a sexta aumentou de novo para oito 38 o Paulistano 30 para a Liga a Sorocabana Elinho fazendo seus dois primeiros pontos na noite dessa quarta-feira aqui no ginásio Antônio Prado Júnior daqui a pouco a gente passa os resultados para vocês nas outras partidas não teve tempo aqui de acharmos com essa demora aí do boletim que trabalha a bola da equipe da Liga Sorocabana com o Kuk e outro toco agora foi do Guilherme Hübner vai sendo um paredão ali os pivôs da equipe do Paulistano jogado individual do Jonathan foi para a cravada dois pontos mais para o Jonathan que chega a 15 na noite dessa quarta Paulistano 40 Liga Sorocabana 30 agora trabalha a bola equipe Sorocabana com o Bright chama o Galilha ajuda do bloqueio do Mineiro ele acaba recebendo a bola volta de novo com o Bright foi para a bola dos três pontos ela bate no ar não caiu rebote fica com o Elinho Elinho carrega a bola em velocidade já na quadra ofensiva agora o Paulistano ataca para direitos computador até o topo de 3 Marte mandou para o Somer livre toco do Cesar toma lá a bola da cá contra o Dak com o Bright foi para a bandeja cai a bola do Bright dois pontos mais a Liga Sorocabana 40 Paulistano 32 para os visitantes o Somer está sólido na defesa mas agora e vão um tocaço do Cesar trabalha a bola equipe do Paulistano com o Iago foi para a bola dos três pontos entra a bola dos três pontos do Iago e a diferença volta para dois dígitos 43 Paulistano 32 para a Liga Sorocabana restando 7 minutos e 28 para o final deste terceiro quarto trabalha a bola equipe da Liga Sorocabana com o Bright levando até o Cesar Cesar recebe e faz a volta vai deixar com o Lucas Farina Lucas Farina vai batendo bola contra a marcação do Iago se movimenta ali o Kuk para receber a bola mas acaba preferindo ir para o outro lado abrindo com o Cesar Cesar dos três pontos ela bate no ar no carro rebote com o Graham Hübner que já deixa com o Elinho Elinho carregando a bola na quadra ofensiva assistência para o Jonathan Jonathan para o do Somer mas houve um tapinha ali do Lucas Farina é fundo de bola ofensivo para a equipe do Paulistano que vai vencendo por 11 pontos neste início de terceiro quarto restando 7 minutos e 5 para a final deste período trabalha a bola ali com o Elinho mandando para o Iago tem liberdade foi para a bola dos 3 pontos cai a bola da linha dos 3 do Iago 3 pontos mais segundo na sequência dele 46 Paulistano Corpo e 32 para a Liga Sorocabana restando 6 minutos e 50 trabalha a bola agora a equipe da Liga Sorocabana com o Mineiro recebendo do Cesar levando a bola até o Bright foi para a infiltração bela jogada cai a bola do norte-americano 2 pontos para os visitantes 46 a 34 trabalha a bola do Iago saiu da marcação do Bright foi para a bandeja outro toco do Cesar o Cesar está fazendo jogadores do Paulistano pagar na mesma moeda no que os seus companheiros sofreram acabou recebendo a bola do Iago foi para a infiltração foi para a bandeja cai a bola do Iago 2 pontos mais o Iago vem assumindo a responsabilidade neste início de terceiro quarto já chega a 16 já é o principal sextinha da partida e agora acabou sofrendo falta do Cesar falta de ataque 48 a 34 é o placar de momento o Paulistano com 14 pontos de vantagem como já dissemos o Iago com 16 pontos 1 a mais com o Jonathan e lá tem a bola aquele com o Elinho já posicionado deixando a bola com o Iago vai armar mais uma jogada ofensiva para a equipe do Paulistano chega ali a ajuda do Iago recebe a bola tenta sair na marcação o Guilherme Hugo ainda conseguiu achar espaço então vai fazer o bloqueio o Iago trabalhando com o Elinho Elinho rodando para o do Somer da linha dos 3 pontos foi para o arreveço cai a bola dos 3 pontos do Somer 51 a 34 e de novo o Paulistano abre vantagem tranquila no marcador tem 17 pontos de frente restando 5 minutos e 45 para o final deste período trabalha a bola ali o Bright recebendo levando a bola até o Mineiro o Mineiro trabalhando de costas contra a marcação do Greven o Mineiro tem que achar espaço conseguiu foi para a bandeja mas o arremesso foi curto ali ele reclama de falta do pivô adversário com isso a arbitragem para e marca a falta técnica do Mineiro segunda falta dele na partida segunda falta da Liga Sorocabana neste período acho que o Mineiro acho que o Mineiro está fora do jogo em está fora do jogo Mineiro a segunda falta a técnica dele falta técnica avance e posse Paulistano quando ele chega lá da delegada da partida vai reclamar realmente não precisava de tudo isso dessa reclamação do Mineiro e agora o Paulistano tem um reforço já que o Mineiro está fora da partida trabalha a bola com o Iago levando até o Elinho Elinho abrindo para o Guilherme Hübner foi para a bola dos três pontos ela bate no aro no aro de novo e rebote fica com o Bright o Bright pega a bola vai trabalhando em velocidade já na quadra ofensiva deixando com o Lucas Farina a bola ficou com o Kuk que tem que sair da marcação foi para o arremesso se protegeu muito bem ali o do Sumer protegendo o garrafão da equipe do Paulistano a bola não caiu na sequência acabou saindo direto pela linha de fundo posse de bola para o time de Sorocaba restando 4x5 minutos e 4 segundos para o final do terceiro quarto a posse de bola é dos visitantes vai ser cobrado ali pelo Kuk levando até o Bright Bright contra a marcação do Iago já leva direto com o Lucas Farina o Lucas Farina marcado pelo Elinho chega ali o Cesar para fazer o bloqueio mas ele parte para o outro lado toco do Guilherme Hübner contra o ataque da equipe do Paulistano com o Elinho que desacelera vai trabalhando a bola com o Iago e a liberdade da linha dos três pontos outra bola dos três pontos do Iago e o Paulistano já abre 21 pontos de vantagem aqui no ginásio Antônio Prado Júnior o Iago chega a 19 55 a 34 e o técnico Ronaldo Rodrigues para o jogo para conversar com seus atletas então agora sim a gente vai conseguir passar os outros resultados da noite desta quarta-feira vamos rodar o marcador vem aqui no ginásio Antônio Prado Júnior vitória parcial do Paulistano 55 a 34 com 19 a 6 neste terceiro quarto já em Franca a equipe da casa vai enfrentando o Gossil Bauru e vai vencendo por 10 pontos então final do primeiro quarto Franca 27 Gossil Bauru 17 temos também campeonato paulista de vôlei masculino jogo em Guarulhos e até o momento vôlei Renata e Corinthians Guarulhos vão empatando por 18 a 18 campeonato brasileiro de futebol jogo no intervalo Chapecoense 0 Corinthians também 0 o jogo que a gente não tem notícia entre SESI e Renata Valinhos sem que tivermos a gente passa para vocês o que está acontecendo lá no ginásio em Santo André os dois times vão voltando para a quadra momento que sobe aqui um head hot aí sim e o jogo reinicia com um pós-de-bola para a equipe de Sorocaba vai trabalhando na quadra ofensiva o Bright se movimenta para receber o Jackson Jackson de volta enquadra ali contra a marcação do Elinho tenta se movimentar o Matheus não consegue achar espaço então ele manda para o César que roda até o Bright Bright agora sim chega o Lucão para fazer o bloqueio o Bright saiu muito bem na marcação do Iago foi para arremesso a bola rodou e caiu dois pontos mais para os visitantes 55 paulistano 36 para a Liga Sorocabana restando 4 minutos e 22 para o final deste terceiro período trabalha a bola do Iago sai da marcação mandando para o Vitão foi no ganchinho a bola não caiu o rebote é do próprio número 10 mandou a bola para cima ela também não cai mas a bola fica ainda com o Iago rodando com o Elinho foi para a infiltração foi para o arremesso bola curta bateu no aro o rebote fica com o Jackson que vai ganhando a bola vem velocidade para a quadra ofensiva deixa com o Bright o Bright tenta vencer na velocidade o Iago não conseguiu acabou sofrendo falta é a terceira falta do Iago exatamente terceira falta do Iago na partida a primeira falta do Paulistano neste terceiro período com isso vem a alteração no time da casa vai descansar o Elinho quem vem para a quadra número 12 o Gemadinha com isso é lateral bola para o time de Sorocaba que vai ser cobrado ali pelo Cook tenta sair da marcação o Jackson mas ele manda para o Bright Bright sendo vigiado pelo Iago Iago olha tenta sair ali para fazer o bloqueio o Matheus trabalha muito bem a bola na verdade é o Lucão com o Bright rodando para o Jackson foi para a bola dos dois pontos cai a bola acabou entrando ali dentro da área perimetral dois pontos mais para o time de Sorocaba 55 paulistano 38 para a Liga Sorocabana restando 3 minutos e 40 para o final deste terceiro quarto trabalha a bola o Gemadinha bola até o Iago Iago contra a marcação do Cook não consegue achar espaço foi para a bola dos três pontos bobearam mas a bola não caiu a bola bateu no ar o rebote ficou com o Lucão já está jogando com o Cook Cook trabalha em velocidade na quadra ofensiva o time de Sorocaba foi para a bola dos três pontos cai a bola dos três pontos do Cook a equipe de Sorocaba começa a reagir a diferença que chegou em 21 já cai para 14 paulistano cor por 55 41 para a Liga Sorocabana restando 3 minutos e 12 para o final deste terceiro período trabalha a bola do Gemadinha contra a marcação do Bright tenta assar o Iago para receber a bola conseguiu receber o Vitão tenta fazer o bloqueio o passe do Iago foi para o Vitão e a arbitragem parou e marcou falta do Jackson terceira falta da Liga Sorocabana na partida primeira falta terceira falta da Liga Sorocabana no período primeira falta do Jackson na partida agora duas alterações na equipe da casa estão em quadra o número 5 é linha o número 17 o do Sommer as duas contratações feitas pelo time para essa temporada a bola já cobrada ali com o Elinho o Elinho partiu para cima da marcação teve tapete vermelho foi para a bandeja dois pontos mais do Elinho que chega a 4 na noite desta quarta-feira 57 paulistano 41 para a Liga Sorocabana trabalha a bola do Bright contra a marcação do Gemadinha lava a bola até o César César marcado pelo Vitão tenta virar conseguiu trabalhar de frente mas deixa de novo com a bola com o Bright o Bright parte contra a marcação do Gemadinha passe de costas para o Lucão foi para o Gacho bela assistência do norte-americano cai a bola do Lucão dois pontos mais 57 a 43 o marcador de momento o Gemadinha trabalha a bola na quadra ofensiva contra a marcação do Bright esse movimento o Jonathan recebe a bola conseguiu ser a marcação do Cook foi trabalhar no pick-roll com o Vitão rodando o Elinho agora com o Gemadinha dos três pontos ela bate no aro não cai outro erro do Gemadinha dos três pontos daqui a pouco eu pego aqui o scout dele porque vem trabalhando a bola a liga de Sorocabana o Lucão foi para o arremesso ali no garrafão acabou sofrendo falta a falta do Jonathan é a segunda falta do Paulista no período a primeira falta do Jonathan na partida cadê aqui os números do Gemadinha quatro pontos ele tem o zero de um então não está tão ruim assim eu estou vendo o que não está acontecendo na partida ele tem 33% de acerto dos arremessos o número 12 da equipe do Paulistano lá vai para o lance livre o Lucão acabou convertendo o primeiro 57 a 44 pode fazer o segundo a bola cai 57 a 45 a diferença cai para 12 pontos com isso o técnico Gustavo Conte coloca em quadra agora o número 13 o Alex Alex que entrou muito bem no segundo quarto ele que até o momento tem 5 pontos e 2 rebotes o Gemadinha vai trabalhando a bola leva até a quadra ofensiva ele sai da marcação do Don Trollbright leva até o Alex Alex rodando para o Vitão Vitão deixando o Conhago Vitão chama ali ajuda do Somer para fazer o bloqueio para sair da marcação do Kuk vai batendo contra a marcação do Mápio para o Gemadinha conseguiu evitar saída de bola tentou trabalhar agora foi inteligente o Gemadinha mandou no pé do Lucão talvez porque não achava ali solução restando apenas 3 segundos agora volta para 14 de posse de bola para o time da casa 57 a 45 Gemadinha vai trabalhar com quem leva a bola até o do Somer que já deixa com o Iago Iago na armação de jogada contra a marcação do Bright o do Somer ajuda no bloqueio Iago partiu para a marcação foi para a bandeja ela não caiu tapeando o do Somer a bola fica com o Gemadinha livre dos 3 pontos rodando para o do Somer trabalhando com o Vitão Vitão com o Iago mas chega a marcação da equipe de Sorocaba Iago restando 6 segundos de posse de bola tem que se decidir o que vai fazer tenta afintar a marcação do Lucão abrindo para o Gemadinha foi para a bola os 3 pontos ela rodou não caiu mas a arbitragem parou e marcou falta falta do Jackson Henrique vai ter 3 lances livres o Gemadinha é a segunda falta do Jackson na partida a segunda falta da Liga Sorocaba neste período agora vem a alteração com isso o Jackson vai para o banco de reservas quem volta para a quadra é o número 2 o Matheus também a alteração na equipe da casa está em quadra o número 14 Beto quem vai descansar é o número 2 Iago lá vai o Gemadinha para o primeiro lance livre ele arremessou e a bola caiu 58 a 45 o quinto ponto do Gemadinha na partida vai para o segundo lance livre arremessou e a bola também caiu 59 a 45 agora vai para o terceiro enquanto isso a gente dá uma passadinha lá em Franca que vai vencendo o Bauru por 31 a 25 restando 7 minutos para o final do segundo quarto também caiu a terceira bola do Gemadinha 60 a 45 é o placar de momento aqui no ginásio Antônio Prado Júnior restando 1 minuto e 23 para o final deste terceiro período trabalha a bola o Bright levando para a quadra ofensiva contra a marcação do Gemadinha leva até o Cesar Cesar vira contra a marcação do Vitão trabalha de novo com o Bright foi para a infiltração levantou com mais segunda arbitragem sofreu falta falta do número 13 Alex escolheu para o árbitro disse eu então vai ter dois lances livres para arremessar o Bright curioso ali foi o Alex escutando a orientação do Sommer como deve ficar com os braços abertos de novo de novo de novo alteração já volta para o banco de reservas o Beto o Iago está de volta em quadra também volta para a quadra o número 20 o de Kembe vai descansar o número 17 do Sommer porque o Bright tem dois lances livres para arremessar bateu o primeiro e a bola cai 60 a 46 o Bright chega a 13 pontos ele é o principal pontuador da equipe de Trocaba neste período vai de novo o Bright para o segundo lance livre arremessou e a bola também cai 60 a 47 restando 1 minuto e 13 para o final deste terceiro período aqui no ginásio Antônio Prado Júnior trabalha a bola a equipe do Paulistano com o Iago vai avançando contra a marcação do Bright carrega a bola já na quadra a ofensiva vira chega ali para ajudar no bloqueio o Vitão chega também no bloqueio o de Kembe colocou espaço o Iago foi para a jogada individual jogou a bola para cima e cai cai a bola do Iago dois pontos mais chega a 21 pontos ou seja tem mais de um terço dos pontos do Paulistano na partida o Iago 62 a 47 trabalha a bola a equipe da Liga Sorocabana com o Kuk jogado individual foi para a bandeja acabou sofrendo falta do Vitão e a terceira não quarta falta do Paulistano no período a terceira falta do Vitão na partida e o Kuk vai ter dois lances livres para arremessar vamos mudar rapidamente de assunto o Campeonato Paulista de Vôlei e o Vôlei Renata fecha o primeiro set lá em Guarulhos contra o Corinthians Guarulhos faz 25 a 23 quem vencer esse jogo acaba assumindo a terceira colocação do Campeonato Paulista também caiu a segunda bola do Kuk erro de jogada ali do Gemadinha rouba a bola a equipe da Liga Sorocabana com o Kuk trabalha na quadra ofensiva tenta achar posicionamento acabou sofrendo falta outra falta em cima do número 12 falta também do número 12 em cima dele o banco da Liga Sorocabana trata com ironia ali a marcação da arbitragem acabou aplaudindo após a confirmação da falta do Gemadinha o primeiro arremesso livre do Kuk cai 62 a 50 a diferença pode cair para 11 pontos agora porque também cai a segunda bola do Kuk aqui no ginásio Antônio Prado Júnior rezando 24 segundos para o final de terceiro quarto trabalha a bola do Paulistano chegou a abrir 21 pontos mas já chega a 11 agora neste momento recebe a bola do Iago orienta ali seus companheiros o Kuk tenta ajudar no bloqueio tentou partir para cima da marcação do Bright acabou sofrendo falta é a quinta falta coletiva da Liga Sorocabana é a segunda falta do Bright na partida e agora vem alteração quem vai entrar em quadra é o número 14 o Beto deve sair o Gemadinha também o do Sommer mas antes o Iago vai ter dois lances de futebol para arremessar agora acabou saindo já o número 10 Vitão para a entrada número 17 do Sommer então deve sair o Iago para a entrada do Beto o Iago foi para o primeiro lance livre a bola rodou e caiu mais um ponto para o número 2 que chega a 22 na partida 63 a 51 a placar de momento aqui no ginásio Antônio Prado Júnior foi para o segundo lance livre a bola também cai 64 a 51 agora vai descansar o Iago nesses 13 segundos finais no terceiro quarto e é posse de bola para o time de Sorocaba vai trabalhando a bola o Bright já na quadra ofensiva restando 6 segundos tem que se decidir logo o que vai fazer chega ali o Lucan para ajudar o bloqueio mas ele partiu para cima da marcação do Beto a arbitragem parou e vai dar falta exatamente falta do Beto vai ter dois lances livres para arremessar o número 1 da equipe de Sorocaba com isso o Iago já volta para a quadra vai descansar o Beto o número 14 ele chega ali para escutar a orientação do técnico Salvo Conte o que deve fazer posicionamento o Bright acabou convertendo o primeiro lance livre 64 a 52 mas ainda tem mais um arremesso o número 1 norte-americano arremessou e a bola que também caiu 64 a 53 e vem a alteração da equipe do Paulistano para esses 3 segundos finais quem entra quem entra o número 5 o Elinho e o número 7 o Jonathan vão descansar o número 20 o Mutom de Kemp e o número 17 do Sommer Elinho já cobra ali com o Jonathan de novo com o Elinho vai para a bola dos 3 pontos de muito longe quase cai a bola mas então final de terceiro quarto aqui no ginásio Antônio Prado Júnior vitória parcial do Paulistano 64 a 53 e 3 e tempo também na Golden Rock para que eu possa beber um pouco de água já já voltamos em 2 minutos Golden Rock atitude no seu ouvido 8 horas 47 minutos voltamos ao vivo aqui direto do ginásio Antônio Prado Júnior para o início do quarto verdadeiro de por enquanto 64 Paulistano 53 para a Liga Sorocabana alguns números da partida o principal sextinho até o momento é o Iago com 21 pontos ele já superou a média dele ele tem média 16,5 por jogo e o Bright está perto de superar a sua desculpe tem 23 pontos o Iago e o Bright tem média 16,5 vai chegando já fez 16 então está perto de superar a sua média assistências quem tem a melhor média é o Elinho ele tem 7,3 e até o momento ele já tem 8 assistências o Elinho tem um fato curioso o Elinho está perto de chegar a duplo-duplo e não de pontuação ele tem 7 botes e 8 assistências jogou e começa com a bola de 3 do Iago 3 pontos mais o Iago já tem 26 na noite dessa quarta-feira 67 a 53 nesse último quarto da partida válida pela fase de classificação do campeonato o Paulista trabalha a bola a equipe do Zorocaba recebendo o César vai levar até o Bright Bright contra a marcação do Iago o César tenta ajudar ele no bloqueio deu certo ali o mismatch abrindo para o Matheus dá a bola dos 3 pontos resposta na mesma moeda a bola dos 3 pontos o Matheus 67 a 56 trabalha a bola a equipe do Paulistano com o Elinho orienta os seus companheiros leva a bola até o Iago Iago de novo para a bola dos 3 pontos que noite sensacional Ronaldo Iago só que ele acabou sentindo ali algum incômodo pediu para o jogo ser paralisado acaba caindo em quadra tanto que vai recebendo ali a ajuda do Sommer parece que ali no estômago será? preocupa porque o Iago já tem 29 pontos dos 70 feito pelo Paulistano infelizmente aqui acho que eu não vou ter como ver se ele é o recordista de pontos em um único jogo acredito que sim desse campeonato paulista mas infelizmente a gente vai ficar devendo para vocês realmente isso não vai ter como então vai descansar do primeiro do Iago vai receber atendimento médico vai beber aquele isotônico para dar uma melhorada ah não não ele não tem a melhor porque eu acho que o norte-americano lá do América fez 36 pontos teve uma potência absurda contra o Gusil Bauru trabalha a bola aqui da Liga suracabana com o César indo para a bola nos 3 pontos bola curta bateu no ar mas rebote do próprio César trabalha com o Brat de novo bola nos 3 pontos ela bate no ar o rebote fica com o César mais uma vez segura a bola a arbitragem deu bola presa foi muito bem defensivamente agora o Jonathan e a posse de bola para a Liga suracabana alteração volta para a quadra o Iago vai descansar o número 12 gemadinha restando 8 minutos e 43 para o final da partida vitória parcial do paulistano 70 a 56 paulistano que volta a quadra no próximo sábado contra o Mogi Elbor jogo com transmissão da Gwen Rock a partir das 7 da noite lá direto do ginásio Hugo Ramos de bola cobrado ali recebe a bola o Bright contra a marcação Jonathan leva até o Kuk Kuk tem ajuda do bloqueio do César tem um boom smat agora Kuk contra o do Sommer foi para a bola dos 3 pontos cai a bola dos 3 pontos do Kuk a Liga suracabana segue tentando encostar no marcador mas a diferença não baixa dos 11 pontos 70 paulistano 59 Liga suracabana recebe a bola o Iago do Elinho chega ali o do Sommer para ajudar no bloqueio de novo o Iago o Elinho Iago mais uma vez recebe a bola do Sommer sai para fazer o bloqueio volta de novo com o Elinho roda até o Guilherme Hilmner rodando para o Jonathan foi para a infiltração vai para a bandeja boa jogada do paulistano 2 pontos mais do Jonathan que chega a 18 72 paulistano 59 para a Liga Sorocabana trabalha a bola na quadra ofensiva com o Bright contra a marcação do Iago sai ali o Lucão para receber a bola leva até o Kuk foi para a bola dos 3 pontos bola curta bateu no ar o rebote é do Dussomer que já deixa com o Iago que vai carregando a bola para a quadra ofensiva velocidade levando a bola até o Jonathan Jonathan contra a marcação do Matheus não acha espaço então para recomeça de novo com o Iago vamos ver o que vai fazer o número 2 Dussomer ameaça sair ele para ajudar no bloqueio tem o Guilherme Hilmner aberto ele vai para o lado Dussomer abrindo para o Jonathan trabalhando com o Dussomer mas a bola bateu no pé do número 17 e é posse de bola para a equipe de Sorocaba que vai ter de volta em quadro o número 4 o Lucas Farina vai descansar o número 12 o Cook Anton Cook jogador que fez a sua estreia na noite dessa quarta-feira pelo time de Sorocaba só passando também sobre outro americano o Gradingo o Christopher vamos com o Christopher ele sai logo no começo da partida e está com um curativo ali em cima do olho direito daqui a pouco o Bola é 3 o César bateu no ar o rebote com o Elinho então ele não volta mais para a partida com esse curativo ele parece que no supercílio do olho direito trabalha a bola a equipe do Paulistano com o Jonathan levando até o Iago o Iago tenta sair da marcação tenta achar espaço não consegue vai botendo bola contra a marcação do Matheus vai gastando tempo a equipe do Paulistano que vai vencendo restando 6 minutos 58 para o final da partida vence por 13 pontos o Iago vai partir contra a marcação foi para a bola dos 3 pontos que noite fantástica do Iago e até o técnico Rinaldo Rodrigues bateu palmas para ele ali após a bola dos 3 pontos ao parar a partida 32 pontos do Iago até o momento sendo espetacular acho que qualquer adjetivo vai ser pouco pelo que o Iago está fazendo pegar aqui os números da partida o Iago que é o sextinho obviamente com 32 pontos ele que tem 5 rebotes e 5 assistências e o Iago tem 7 bola da linha dos 3 pontos com 77% de aproveitamento deixa eu ver aqui se eu consigo achar os números da linha dos 3 pontos quem tinha mais sexta era o Vitinho e o Rafa Moreira o Iago que não aparece mas deve assumir agora a liderança nessa estatística está aqui também para o Elinho com 7 rebotes defensivos sendo 8 no total e 10 assistências e para o Jonathan que tem 18 pontos até aqui pelo lado da equipe de Sorocaba o principal sextinho é o Don Trollbright não, não é mais é o Anton Cook com 17 pontos o Don Trollbright tem 16 pontos 3 rebotes e 3 assistências até aqui jogo reiniciado jogo reiniciado com Cesar partiu para cima na marcação do Vitão foi para a bandeja a bola rodou não caiu e o repubola fica com o Iago contra-ataque da equipe do Paulistano que vai vencendo por 16 pontos no momento deve ficar com o Elinho assistência para o Guilherme Hübner mas chegou muito bem na marcação o Lucão deu um tapinha para fora fundo de bola para a equipe do Paulistano no outro jogo da noite disputado lá no Pedrocão o Franca vai vencendo o Bauru por 44 a 38 jogo no intervalo de partida atrapalha a bola equipe do Paulistano com o Iago Iago levando até o Elinho foi para a infiltração achou espaço abrindo de novo com o Jonathan foi para a bola dos 3 pontos ela rodou não caiu rebate com o Vitão então segura tenta achar posicionamento sai do garrafão Elinho rodando para o Jonathan foi para a infiltração vai para a cravada deram tapete vermelho para o Jonathan e ele crava a bola na sexta 2 pontos mais a diferença já está em 18 77 paulistano 59 para a Liga Sorocabana que trabalha a bola na quadra ofensiva com o Kuk partiu para cima da marcação do Elinho foi para a bandeja a bola não cai rebote é do Lucão Lucão tenta girar manda para o Matheus Matheus os 3 pontos ela bate no ar não cai tapinha do Lucão mas quem ficou com ela por último foi o Guilherme Hulmner que já deixou com o Elinho ele vem carregando a bola para a quadra ofensiva deixando com o Iago e a contra marcação do Matheus acelera e vai recomeçar tudo de novo número do Paulistano 3 pontos já tem 15 pontos 15 bolas dos 3 pontos desculpem e água assistência para o Vitão o Vitão foi atropelado agora por dois jogadores parece que pelo Matheus e pelo Lucão vamos ver de quem a arbitragem vai marcar a falta falta então do Lucão número 3 é a primeira falta primeira falta deste período e a terceira falta do Lucão na partida então o Paulistano tem 53% de aproveitamento da linha dos 3 pontos com 15 de 28 até o momento ali a Gastro Cabana tem 7 de 24 realmente números que explicam bastante a diferença da pontuação bola de 3 do Gemadinha ela bate no ar não cai o rebote fica com o Matheus tenta avançar em velocidade o Doutor Obright mas sofreu falta do Gemadinha é a terceira falta dele na partida primeira falta do Paulistano neste período só que tem um número que a Liga da Gastro Cabana vai atropelando o Paulistano o número do pontos do banco de reservas a equipe de Sorocaba já tem 29 ou seja praticamente metade dos pontos oriundos do banco de reservas muito também pelo Cook que começou o jogo sentado enquanto o Paulistano tem apenas 12 de ajuda jogada individual do Obaldo Obright a bola não caiu mas ele acabou sofrendo falta falta do número 20 falta do número 20 então o Dikembe primeira falta dele na partida segunda falta do Paulistano neste período Paulistano que está em quadro agora com Elinho Gemadinha Dikembe Alex e Vitão equipe da Liga Sorocaba com o Cook o Don't throw O Bright o Lucão o Matheus também o número 13 o Jackson o Henrique lá vai o Bright para o lance livre caiu a bola deu a bola não então deu bola na descendente da equipe do Bright ali naquela bola do Bright então valeram aqueles dois pontos o Bright agora só teve o lance livre acabou convertendo 77 a 62 na sequência o Cook acabou cometendo falta no ataque na defesa desculpem do Sorocaba 77 a 62 restando 4 minutos 54 para o final da partida temos também futebol em andamento lá em Chapecó pelo Campeonato Brasileiro Chapecó e Corinthians vão empatando sem gol o jogo já lá na segunda etapa e jogo em Guarulhos equipe do vôlei Renata venceu o primeiro set o Corinthians Guarulhos vai vencer no segundo por 13 a 12 daqui a pouco a gente passa o resultado do SES Renata valendo os counter para vocês trabalha a bola equipe do Paulistano com o Elinho rodando até o Vitão Vitão deixando com o Gemadinha Gemadinha com o Alex acabou curtindo a marcação foi para o arremesso ela roda não cai e a bola fica por último com a equipe de Sorocaba com o Lucão que protege tentou apertar ali a marcação de Kambi e o Alex não conseguiram o Lucão sai jogando muito bem com o Bright Bright velocidade sai da marcação do Gemadinha vai para a sexta ela não caiu o rebote ficou com o Vitão que deixa com o Elinho agora contra o ataque da equipe do Paulistano assistência para o Alex vai cravar a bola não foi para a bandeja cai a bola do Alex ele acabou sofrendo falta do Jackson Henrique muito bom jogo do Alex também saindo do banco de reservas ele já chega às sete na noite dessa quarta-feira pode chegar às oito caso converta este ponto de bonificação Paulistano 79-62 para a Liga Sorocabana está posicionado olha o Alex para receber a bola fazer o ponto de bonificação agora sim ele arremessou e a bola caiu um ponto a mais para ele 80-62 Paulistano 62 Liga Sorocabana já é a maior pontuação do Paulistano neste campeonato paulista havia sido contra o América no último sábado quando fez 76 pontos aliás o time tem média de 75 pontos a defesa que não estava colaborando muito agora vai funcionando um pouco melhor bola rodada pela equipe do Liga Sorocabana foi para a bola de três não cai a bola do Jackson ficou com o Kuk toco do Alex outro toco da equipe do Paulistano que já tem sete na partida três o do Sommer dois do Guilherme Hilmner um do Elinho e agora um também do Alex e é fundo de bola para a equipe da Liga Sorocabana vai ser cobrado ali pelo Jackson esse movimento Bright mas ele manda a bola exatamente para o Bright ali contra a marcação de gemadinha tem a liga do bloqueio do Matheus o Bright tenta achar espaço rodou foi para o arremesso airball airball e a posse de bola para a equipe do Paulistano o Bright não quer largar a bola os jogadores tentaram tirar dela um momento um pouco mais quente aqui no ginásio mas nada demais também restando três minutos quarenta e oito para o final do jogo já está bem chocho agora essa é a verdade vitória já praticamente consumada do Paulistano aqui no ginásio Antônio Prado Júnior agora sim o jogo ser realizado a equipe da Liga Sorocabana aperta na saída de bola vai estar jogando ali ao Elinho manda assim manda um paru de game conseguiu segurar a bola deixa de novo com o Elinho que vai carregar a bola para a quadra ofensiva dezoito pontos é a vantagem do Paulistano até o momento restando três minutos e quarenta para o final da partida Elinho rodando até o Alex Alex assistência para o Dikembe não consegue achar posicionamento tem marcação dupla em cima dele acaba saindo roda com um gemadinha sai na marcação do Jackson mas parou no Bright a bola bateu por último no pé do jogador da Liga Sorocabana pós de bola para o Paulistano restando agora duzentos e dez segundos para o final do jogo vitória parcial do Paulistano oitenta a sessenta e dois então lembrando Paulistano volta a quadra no próximo sábado o jogo com transmissão da Going Rock a partir das sete da noite direto de Mogi das Cruzes Mogi é o Paulistano no Corpore recebe a bola o gemadinha leva até o Alex cortou a marcação trabalhando de novo com o gemadinha foi para a jogada individual acabou errando o rebote de Kambi que sofreu falta do Bright o Bright dá um sorriso ali o árbitro sorriu de volta então falta do número um a terceira falta dele na partida e a quinta falta da Liga Sorocabana neste período então já ultrapassando o limite de faltas o de Kambi foi para o primeiro lance livre cai a bola dele é o primeiro ponto dele também na partida 81 a 62 vai para o segundo lance livre a bola também cai 82 a 62 os dois primeiros pontos do cara que você respeita só pelo nome trabalha a bola a equipe de Sorocaba com o Kuk Kuk tenta achar posicionamento contra a marcação do Alex aperta muito bem a marcação ali do de Kambi acabou voltando para trás mas não perde a bola a bola rodando para o Matheus Matheus foi para a bola danindo os três pontos não caiu o rebote fica com o Bright o Bright sim coloca a bola na sexta dois pontos mais para a Liga Sorocabana 82 a 64 acabou sofrendo a falta vai ter o ponto de bonificação número um da equipe visitante aqui no ginásio António Prado Júnior na noite desta quarta-feira é a quarta falta do Gemadinha que assim vai saindo de quadra para a falta do número 14 Beto até dá para o técnico Salvo Conte colocar mais a garotada em quadra rodar o seu elenco foi para o arremesso a bola não caiu o rebote ficou com o Alex tanto que só tem garoto em quadra agora Alex Vitão o Beto rodou a bola para o Gemadinha deixando com o de Kambi de Kambi contra a marcação do Bright leva até o Beto foi para a bola dos três pontos ela bate no ar não cai rebote ficou com o de Kambi Kambi sai da área pintada roda com o Vitão Vitão com o Gemadinha Gemadinha dos três pontos cai a bola dos três pontos do Gemadinha 85 paulistano 64 para a Liga Sorocabana restando 2 minutos e 25 para o final da partida já o técnico Rinaldo Rodrigues vai deixando o time em quadra vai dando minutos de quadra boa jogada do Bright foi para a bandeja cai a bola do número 1 do time de Sorocaba 85 a 66 já chega a 23 na noite dessa quarta-feira ultrapassando a sua média que era 16,5 agora vem a alteração do time de Sorocaba que entra o número 30 o Gabriel vai descansar o número 2 o Matheus então são dois garotos em quadra agora o número 30 Gabriel o número 10 Pedro acaba recebendo a bola no lateral bola do seu companheiro a torcida reclama disse que ele acabou andando aperta a marcação que o Paulistano recupera a bola o Cook não acha ninguém para quem mandar conseguiu sair mesmo assim na marcação do Alex leva a bola até o Pedro Pedro partiu contra a marcação do Vitão rodando a bola mas acabou errando o passe a bola ficou com o Tiquembe deixando com o Gemadinha na quadra ofensiva carregando a bola da direita para a esquerda deixando com o Alex mas de novo o Alex acabou pisando fora da quadra posse de bola para a Liga Sorocabana ou não acabou andando o Alex acabou andando tanto que vai sair ali do fundo de quadra o time de Sorocaba restando o minuto 41 no jogo paralisado então dá tempo de a gente passar a nossa agenda da semana para vocês amanhã teremos handball aqui na Goin Rock a partir das 7 da noite o Nip São Bernardo e Cascavel pela Liga Nacional Feminina na sexta-feira teremos vôlei com vôlei Nestlé e vôlei Bauru 7 e meia da noite direto de Osasco e no sábado dois jogos SESI e São Paulo enfrentando Corinthians Guarulhos 11 e meia da manhã e à noite 7 da noite Mogi Elbor e Paulistano Corpore fechando a programação da semana no domingo com Corinthians Aldax e Ponte Preta direto da Arena Barueri Campeonato Paulista de Futebol Feminino trabalhar a bola da equipe do Paulistano foi para a jogada o Beto acabou não caindo mas a bola segue ainda com a equipe da casa com o Gemadinha ali marcado pelo clube ajuda o Dikembi ali no bloqueio o Gemadinha sai muito bem abrindo para o Alex livre dos 3 pontos a bola bate no aro não roda não roda e não cai na sequência o Vitão foi esperto pegou o rebote jogou ali em cima do Lucão posse de bola para a equipe do Paulistano restando 62 segundos para o final do jogo 85 a 66 fundo de bola vai ser cobrado pelo Gemadinha deixando com o Dikembi Dikembi contra a marcação do Lucão acabou sofrendo falta exatamente falta do Lucão em cima do Dikembi falta embaixo é a quarta falta do Lucão na partida como a Liga Sorocabana já estourou o limite qualquer falta agora será lance livre e vem a alteração na equipe do Paulistano vai descansar o número 12 Gemadinha que entra o número 3 Danilo vindo pela primeira vez em quadra então notícia do vôlei final do segundo sete Corinthians Guarulhos 25 vôlei Renata 20 jogo empatado lá no ginásio da Ponte Grande 17 a 1 caiu a primeira bola do Dikembi aqui no bairro dos Jardins 86 a 66 marca o seu terceiro ponto o número 20 arremessa pela segunda vez a bola também cai tem 4 pontos todos de lances livres 87 a 66 restando 60 segundos para o final da partida trabalha a bola da equipe da Liga Sorocabana Bombrei tenta achar o posicionamento assistência ali para o Gabriel tenta sair da marcação volta de novo com o Bright tentativa de roubada de bola do Beto não funcionou recupera a bola a equipe Sorocabana foi para o arremesso o número 1 cai a bola do Bright 2 pontos mais chega a 25 na noite dessa quarta-feira boa atuação também do norte-americano mas aqui fica na sombra da atuação de gala do Iago que fez 32 pontos trabalha a bola o Beto de posicionamento roda a bola para o Danilo volta de novo com o Beto Beto foi para o passe para o Betão que não conseguiu segurar a bola sai direto pela linha de fundo fundo de bola para o time de Sorocaba restando então 23 segundos para o final da partida vitória do Paulistano que se mantém em terceiro mas agora mais perto do Mogi pode assumir a segunda colocação caso vença o Mogi lá no sábado enquanto a Liga Sorocabana também permanece em quinto lugar do campeonato Paulista duas vitórias em seis jogos trabalha a bola aqui do Paulistano vai decidir ali o Beto passe para o Dikembe final de jogo entra a bola do Dikembe vitória do Paulistano 89 a 68 grande atuação da equipe da casa fazer o seguinte pessoal intervalo de 39 segundos a gente vai ficar também um bom tempo mudo mais uns 30 segundos e aí voltaremos com as entrevistas lá de baixo o Going Rock atitude no seu ouvido a 5.9.30 Paulistano colocando o longo quarta-feira e 20 de luta atitude no serve 08.30 com as com as ap com as pesco 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 Chegamos aqui embaixo, mas não sei se vai dar tempo de pegar aqui algum jogador do Paulistano. Iago, Iago, Iago. Aqui o Iago vai saindo. Iago que teve uma grande atuação hoje, 32 pontos. São os melhores jogos que o Iago do Paulistano, Iago. É que eu estou tendo mais uma liberdade de pontuar. O Iago que teve 8 bolas, acertou 8 bolas na linha dos 3 pontos de 10 tentadas. Um ótimo aproveitamento de 80%. E como está esse casamento com o Elinho? O time acabou mudando os armadores. O Artur Preston acabou saindo, o Jorginho está lá com a seleção brasileira. Então chegou o Elinho. O Elinho é aquele mais um, aquele um tradicional, de trabalhar mais a bola. Como está sendo esse casamento nesse início de trabalho? Sim, é um jogador que tem muita experiência, todo mundo conhece. Ele está passando bastante tranquilidade, principalmente para mim, que trabalha mais na posição dele. E agora eu estou tendo que sair mais a pontuar. É um cara que todo mundo quer ter no time. Um cara que solta a bola, fala com todo mundo. Parece o capitão do time. Eu acho que ele está fazendo bem a função dele e está agradando o Paulo Sando e o time bem. Agora o time tem um jogo complicado, né? Contra o Mogi, um jogo mais forte, vamos ver. O Chacolho Sando também, o Dindas um pouco mais desfalcado. O que já dá para esperar para o Mogi? O Dindas um pouco mais desfalcado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado ao Iago, atendendo a nossa equipe. E o pessoal já foi todo para os vestiários aqui do ginásio Antônio Prado Júnior. Vitória do Paulistano em cima da Liga Sorocabana, 89 a 68. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir lá de novo para a nossa posição de imprensa. E aí sim voltaremos para encerrar a nossa transmissão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 9 horas e 18 minutos, voltamos ao vivo aqui direto do ginásio Antônio Prado Júnior Com a vitória do Paulistano Corpore em cima da Liga Sorocabana 89 a 68 em uma atuação de gala do Iago Autor de 32 pontos Sendo 8 em sextas da linha dos 3 pontos Paulistano então conseguiu a sua terceira vitória em 4 jogos Chega a 75% de aproveitamento E pode assumir a segunda colocação do Campeonato Paulista Porque tem confronto direto no próximo sábado contra o Mogi Elbor lá em Mogi das Cruzes Jogo em que a Going Rock transmite ao vivo a partir das 7 da noite Temos outro jogo em andamento na noite dessa quarta-feira pelo Campeonato Paulista de Basquete Jogo lá no ginásio do Pedro Cão E até o momento vitória do Franca 63 a 51 Restando 3 minutos e 44 para o final do terceiro quarto Temos também futebol Campeonato Brasileiro masculino Chapecoense e Corinthians vão empatando Sem gols lá na Arena Indio Condá O jogo já está nos seus instantes finais Só porque eu falei gol do Corinthians nos acréscimos O Corinthians abre o marcador contra a Chapecoense Daqui a pouco a gente confirma para vocês o autor desse gol corintiano Também temos Corinthians no vôlei Corinthians vai enfrentando o vôlei Renata pelo Campeonato Paulista masculino O jogo está empatado 1-7 a 1 E a equipe de Campinas vai vencer no segundo por 8 a 5 O único jogo que a gente vai ficar devendo para vocês É o jogo do SESI contra o vôlei Renata O Renata Valinhos country, desculpem Porque eu não consigo achar que resultado Normalmente o SESI acaba colaborando com a gente nas redes sociais Mas não é o caso desta quarta-feira Também nada do Valinhos Então assim que a gente souber de alguma coisa A gente passa para vocês o que aconteceu lá em Santo André Ou o que está acontecendo Porque o jogo começou às 7 Se for para o quinto set É capaz de estar acontecendo ainda Então é isso pessoal Essa foi a noite de quarta-feira Mas antes de errar vamos passar aqui os números Da partida para vocês A principal sextinha foi o Iago com 32 pontos Como já dissemos Ele teve 80% de aproveitamento da linha dos 3 pontos Com 8 de 10 Ele também teve 6 rebotes e 5 assistências Destaque bem para o Elinho O Elinho acabou errando bastante no primeiro tempo Ele teve 6 erros no total Mas ele acabou o jogo com 8 rebotes e 12 assistências O Jonathan também teve boa atuação com 20 pontos Sendo 50% de aproveitamento dos 3 pontos Do banco de reservas Acho que o jogador que mais se destacou foi o Alex O garoto Alex Ele teve 8 pontos e 4 rebotes Assim como o Vitão Vitão teve 5 rebotes E o Dikembe Grande Dikembe 6 pontos e 6 rebotes A gente falava ontem Brincava ontem né Que os melhores nomes Eram dos jogadores do Do São Bernardo de vôlei da temporada passada Mas o Dikembe é disparado O nome mais legal do mundo Acho que até mais legal que o Mortanda O jogador lá de rugby do Templários Pelo lado da Liga Sorocabana O principal sextil foi o Don Trollbright Com 25 pontos Ele também teve 4 rebotes e 3 assistências O Anton Cook que saiu do banco de reservas Mas ficou 35 minutos em quadra Teve 17 pontos e 3 rebotes no jogo Esses foram os dois principais Jogadores que mais se destacaram Na equipe da Liga Sorocabana Então agora sim pessoal Vamos Encerrando Por aqui Só antes né Confirmando então O gol do Corinthians Foi marcado pelo João Aos 45 minutos Do segundo tempo Então agora sim A gente vai encerrando Por aqui Muito obrigado A você que esteve na nossa companhia Na noite desta quarta-feira E você pode Agora curtir o melhor do Rock and Roll Na nossa programação Lembrando que amanhã estaremos Ao vivo a partir das 6 horas Lá do ginásio do Baitão Com o São Bernardo O Nip São Bernardo Enfrentando o Cascavel Pela Liga Nacional Feminina de Handball Muito obrigado a você que esteve conosco Em meu nome de Rodrigo Tonhato Em nome da Going Rock Agora você fica com a nossa programação Musical Going Rock Atitude no seu ouvido Atitude no seu ouvido